Bota na boca Aqui no chapadão o bagulho tá gostosão Vai desce xerequinha, vai salve xerecão Vai desce xerequinha, vai salve xerecão Chapada de vodka e ela fica cheia de tesão Vai desce xerequinha, vai salve xerecão Vai desce xerequinha, vai salve xerecão O WL tá tocando, ela joga cheia de tesão DJ Lequinho tá tocando, ela joga cheia de tesão Vai desce xerequinha, vai salve xerequinha Vai desce xerequinha, vai salve xerecão se sentem na testemunha feia no ** یہa é a Esper gravitational bota na bolsa olha-lá bota na bolsa bota na bolsa Bate na bunda dela, bate na bunda dela de crédito Chagou a bitão, chagou a bitão Chagou a bitão, chagou a bitão Bate na bunda dela, bate na bunda dela 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 Seu Mundo! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.